O público prendeu cinco suspeitos de tráfico de drogas. Tiago, o que chama a atenção nesse caso é que a população teve um papel fundamental, né? Parece que ninguém aguentava mais tanta violência lá, né? O pessoal não aguentava não, o Jássio Goulart. E também um outro detalhe é que os traficantes se estabeleceram em cidades pequenas aqui da região metropolitana, tipo Agudos do Sul, Tijucas do Sul, Matinhos também. A polícia teve por lá hoje prendendo traficante, acordando traficante. Traficantes que saíram do grande centro aqui de Curitiba, de Colombo, de São José dos Pinhais, de Araucária. E aí os traficantes, Fazenda Rio Grande, e os traficantes começaram a dominar as pequenas cidades da região metropolitana. E aí como você sabe, Jássio, eu sou lá do interior, quando vim para a capital do interior todo mundo se conhece. Aí as pessoas começaram a denunciar e hoje teve pé na porta sim, teve traficante sendo preso. E é claro que vai ter desdobramento a partir de agora. A gente acompanhou junto com a Polícia Militar uma operação que colocou atrás das grades traficantes presos em flagrante. E você acompanha agora aqui no Balanço Geral. Veja. A investigação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar colocou atrás das grades uma quadrilha envolvida com o tráfico de drogas em pequenos municípios da região metropolitana. Traficantes que foram denunciados pela própria população e que logo que amanheceu o dia foram surpreendidos. A quadrilha se especializou na venda de crack, cocaína e maconha em cidades pequenas. Agiam com violência e eram temidos pelos moradores de bem. O grande prejuízo que essa quadrilha estava trazendo é porque ela estava se infiltrando nos municípios menores da região metropolitana. municípios aqui próximos de Curitiba, mas que ainda tem um caráter bastante interiorano e que a entrada da droga traz uma série de outros ilícitos acompanhados. E isso causa um prejuízo muito grande para essas comunidades. A operação desta quarta-feira aconteceu graças a denúncias que chegaram ao telefone 181 da Polícia Militar. Os locais foram mapeados. A polícia esteve em São José dos Pinhais, Agudos do Sul, Tijucas do Sul e Matinhos. Cinco pessoas foram presas em flagrante quando comercializavam crack, cocaína e maconha. Agora essas pessoas foram encaminhadas para a Polícia Civil em conjunto com o Ministério Público, que já vem acompanhando a operação, muito provavelmente desdobramentos virão. Foram 12 alvos, né? 12 mandados expedidos, mandados de busca e apreensão. Além das pessoas presas, a polícia apreendeu crack, cocaína e maconha. Os detidos foram levados até a delegacia de São José dos Pinhais. A polícia agora trabalha para identificar outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. É isso, Jasso. O importante a partir de agora é que as pessoas denunciem através do telefone 181 da Polícia Militar. Não precisa se identificar. Faz a denúncia, entrega o traficante, a polícia vai lá e prende. Jasso. Obrigado, Tiago. Olha, ainda hoje aqui no BG, em São José dos Pinhais, tem um projeto que finalmente...